Nesse momento, o comandante estava tendo aí o redato forte. Nós vamos falar aqui com o Ivan Nunes, que teve uma ideia excelente de unir os profissionais da comunicação. Oi Ivan, bom dia. Como acontece essa união e de que maneira, qual forma? Bom dia, feliz. Bom dia a todos os internautas do JRC 24 horas. Essa ideia nós já temos muito tempo que a gente vem acompanhá-las, a aposta que eles trouxeram essas ideias e agora o comunicador Gilberto Jimi também. Bom, gente, eu tive um problema aqui na queda da internet, eu estava aqui rapidinho. Bom, nós tivemos aqui uma queda na nossa internet, mas estamos de volta. O Ivan, justamente com o doutor Gilberto Jô, eles tiveram a ideia. Mas o Ivan em seguida o doutor Gilberto Jô. Essa é a carreira. De criar uma entidade para agregar os profissionais de comunicação. E essa entidade já existe no papel e a partir da quarta-feira passa a existir de fato através da primeira reunião. O Ivan, o que nos fala sobre essa reunião? Pois é, bom dia, tem isso. Bom dia a todos os internautas. Na próxima quarta-feira nós vamos estar reunindo todo o pessoal que faz parte da imprensa de Floriano, ou seja, o pessoal da rádio, TV, também o pessoal que trabalha em propaganda volante, ou seja, aquelas pessoas que fazem os comerciais das lojas. Então essa reunião vai ser lá no Sindicato dos Empregados do Comércio, na Rua Emílio Gabriel, a partir das 19h30, onde nós vamos estar tratando sobre a criação da Associação Florianense de Imprensa. Nós vamos estar discutindo com todos os nossos companheiros de trabalho, para a gente fazer essa interligação, fazer essa integração entre os profissionais, e também para a gente unir mais os profissionais, para a gente estar procurando nossos direitos. Ou seja, não vamos lembrar do profissional só na hora da necessidade, na hora que morrer sim, nós vamos estar trabalhando todo o tempo com esses profissionais. Ok então, parabéns pela iniciativa, né? Então quarta-feira, o horário? Às 19h30, ou 7h30, lá no Sindicato, 30h da noite, no Sindicato do Comércio da Rua Emílio. Ok então. O Sindicato dos Empregados do Comércio de Florianense. Bom, maravilha então, está aqui, feita a correção. Então está aí, o convite para os profissionais da imprensa, para se reunir nesse dia. O primeiro passo, o curso da união, da integração nessa categoria, que já existe há um bom tempo aqui, na atividade da cidade do Florianense. Agora sim, nós vamos entrar no capítulo de comando, o comandante está aqui com o comunicador Renato Costa, está procedendo a entrar na infusoria e para não atrapalhar, vamos aguardar. Porque ele concluiu, seguida a gente faz a nossa, porque você aceita assim, para saber que houve a apreensão de um menor, o menor foi aprendido com drogas, inclusive esse menor, que ele fez esse menor falar de maneira organizada, com caderno, com anotação e tudo. ele tinha um próprio, assim, de notas, de clientes, estava com dinheiro, enfim, uma estrutura relativamente organizada, foi encontrada com esse menor. Então, vamos saber detalhes aqui com o comandante do batalhão, o coronel Rubens Lopes, né, para nos falar sobre essa ocorrência que foi registrada na noite de ontem, né, na noite e na tarde de ontem. Então, a gente está assagadando aqui com o coronel Rubens Lopes. Pô, pom, estamos aqui ao vivo, né, o portal J-24 horas. A gente já antecipou aqui, no Caracteres, a apreensão de um menor por drogas. Queria que o senhor falasse detalhes sobre essa ocorrência e as ordens do portal. Bom dia. Bom dia, Denise, bom dia a todos que contam o portal. J-24 horas. Como já havíamos falado aqui para a Rádio Fusora e para a Rádio Princesa Que ontem nós fizemos a apreensão de um menor por volta das 18 horas A guardação da viatura da Força Tática fazendo ronda pelo bairro São Baíba Velha Se deparou com um menor em um dormitório abandonado Nas proximidades ali do supermercado Carvalho Ao avistar o menor, a guardação fez uma abordagem no mesmo E foi encontrado em poder deste, objetos que presumem ele ser autor de tráfico de drogas Resolveram abordá-lo e foi encontrado uma quantia em dinheiro de 104 reais 25 troxas de drogas entre maconha, crack e cocaína no aparelho celular Uma marca de caçombo, um fagão grande, uma fagão laranja, uma tesoura pequena Dois esquemas, dois cadernos de apontamento para anotações dos clientes durante a venda da droga Para distribuição, um estojo de cor amarelo, uma colher pequena para dosagem da droga Um pacote de fundo, um cordão de prato, uma caneta de tinta azul para fazer anotações Um depósito pequeno para condicionar as drogas e também um pacote de papéis para a confecção de cigarros de maconha Em razão disso, o referido menor, ele foi apreendido e conduzido à central de flagrante E se comunicado também ao conselho tutelar da sua apreensão Trata-se de um menor de 14 anos de iniciais PVGS Então essa foi a ocorrência de maior gravidade que nós já estamos no plantão de onda Esse menor foi apreendido em qual local da cidade, comandante? De qual bairro? Próximo ao supermercado Carvalho ali, na Sambaíba Velha, mais precisamente na rua que dá certo ao mercado central Praticamente no centro de flagrante É, no centro da cidade, ali tem umas casas abandonadas e em um daqueles dormitórios ele foi encontrado Era lá que ele fazia a distribuição, ou as pessoas indo lá, ou ele se deslocando desse local para um ponto de distribuição Muito obrigado comandante, bom dia de trabalho para o senhor Até a galera, bom dia a todos Pois é, então é informação, esse menor de 14 anos, com uma pequena estrutura já para traficar drogas na cidade de Floriana Uma pequena não, porque quando a gente solta as drogas, tudo se torna grande pelo mal que causa Terceiro BPM, ah, só isso aqui, tá aqui a Solange, deixa eu contar um segredo para vocês Depois do almoço não tem quem me peça de cochilar Aquela cochiladinha depois daquela cochiladinha não, eu duvido em tanto Depois do almoço isso é sagrado, todo dia Em consequência, sempre durmo por volta de 11 da noite, meia-noite, se não tiver alguma ocorrência E de 5h para 6h da manhã, estou pronto, ou seja, dormindo o necessário de acordo com a recomendação médica Portal, terceiro BPM, portal JC, 24 horas com você